2020 teve recorde no número de novas empresas abertas. Os dados são do mapa de empresas do Ministério da Economia. Em 2020 foram abertas 3.359.750 empresas, um recorde histórico de acordo com o Ministério da Economia, aumento de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período foram fechadas 1.044.696 empresas, queda de 11,3% quando comparado com 2019. O governo federal tem trabalhado em políticas públicas que visam fomentar o ambiente de negócios no Brasil. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece também linhas de crédito para que esses pequenos negócios possam obter capital de giro em tempos de pandemia do coronavírus. O programa atendeu cerca de 500 mil empresas com liberação de mais de R$ 37 bilhões de recursos, desde que foi criado em junho do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, o empenho dos órgãos federais, estaduais e municipais na implantação de melhorias tornou o ambiente de negócios mais dinâmico no país. Tanto que o tempo de análise dos pedidos de abertura de novos negócios caiu consideravelmente em 2020. Segundo o levantamento, o tempo médio para a abertura de uma empresa no Brasil é de 2 dias e 13 horas. De modo geral, a mensagem mais forte é que a cada quadrimestre um estado diferente se destaca. Neste quadrimestre foi o estado do Paraná, em outros quadrimestres nós tivemos Goiás, como um dos estados que teve uma grande melhora, e a Bahia. Embora esteja em último ainda, ela reduziu em mais de dois terços a distância que ela tinha para a média das demais capitais e dos demais estados. Obrigado. 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 Obrigado.